Oi, bom dia! Acordei super cedinho, era 6h40, me vesti e tava fazendo meu café pra acordar já e ficar bem animada. E aí E aí E aí Tchau, tchau. De café da manhã eu piquei uma banana, coloquei um pouquinho de mel e um pouquinho de aveia também e tomando junto com o meu café fica uma delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gosto muito de arrumar a minha cama logo cedo já, porque assim, arrumando meu quarto parece que fica tudo mais organizado. Tchau, tanto assim fisicamente quanto na minha cabeça também parece que os pensamentos começam a se organizar só depois que eu arrumo a minha cama. Eu sei que é bizarro, mas é real. Outra coisa que me ajuda e me anima muito também é colocar tocar uma música bem baixinha assim e não demora nem dois minutos para arrumar a cama e ficar bem mais bonito organizado do que as cobertas tudo tirado por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei vocês, mas... Eu todos os dias de manhã depois que eu faço tudo isso que eu mostrei aí, eu adoro muito pegar o meu planner e ver o que está me esperando ainda para o resto do dia e dar um checkzinho nas coisas que eu já fiz. A próxima coisa que eu faço é a leitura e o livro que eu estou lendo agora se chama A Arte de Viver com Simplicidade. São 100 práticas para uma vida feliz. Eu leio uma prática por dia e é bem curtinha, só uma página, então leva dois a três minutos. E eu compartilho todos os dias lá nos meus stories a prática do dia, então se ainda não me segue, eu vou deixar aqui embaixo. Depois então vamos para as aulas, começa às 7h45 e vai até 11h50. Então eu compartilhei um pouquinho com vocês aí e comecei a fazer umas anotações do que a professora estava falando e a copiar o resumo que ela estava passando. E eu gosto de tirar foto com o celular para depois, se eu não conseguir copiar, eu tenho arquivado e para não ficar corrido porque senão fica feio, as cores não combinam. E como eu sou daquilo visualmente bonito, eu tenho que fazer com bastante calma. Hora de mexer esse corpinho. Eu comecei segunda-feira todos os dias no meu intervalo de 15 minutos a colocar minha roupa de treino, a achar um vídeo no YouTube e treinar por esses 15 minutos que já fazem total diferença. Porque é o tempinho que eu consegui encaixar, que eu tinha livre para mexer um pouquinho o meu corpo. Depois voltamos para as aulas então, um pouquinho mais cansada e suando, mas depois a gente toma um banho e fica tudo ok. E como quarta-feira, dia 24, era o dia de São João, nada mais justo do que a gente fazer cri-cri, pé de moleque, pipoca, paçoca e todas essas coisas que eu amo que tem em festa de mim, que não deu para fazer esse ano. Deixei aí para vocês então a receita do pé de moleque e ficaram lindos e saborosos. Bem, eu não gravei o que eu fiz de tarde porque basicamente trabalhei e aí já era umas 7 horas. Eu estava recortando uma atividade que eu precisava para o outro dia e colando no meu caderno e destacando os pontos importantes. E depois eu tinha aula de inglês, então eu tinha que fazer meio rapidinho para dar conta de fazer tudo. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado um pouquinho assim da minha rotina dessa quarta-feira. Dia de São João, então eu tive até receita de pé de moleque aí para vocês, que eu adoro, aliás. E, enfim, é isso. Se tu gostou não esquece de deixar o teu like, se inscrever aqui embaixo no canal se ainda não é inscrito. E compartilha com teus amigos e comenta aqui embaixo o que é que tu achou. Beijão e tchau! Tchau!